Lene Lene Não, vai tomar no teu cu, né? Que Lene é o nome de mulher Lene? Lene é o nome de homem, gente Liomar Que? Liomar O que? Liomar é o nome do Lúcio de Palavra Para de ser de cara de pau Para com essa cara de pau É verdade Para com essa cara de pau Não, espera lá Eu trabalho na parte dos recursos humanos Na empresa Vamos fazer o seguinte Pera ele pra sair Pera ele pra sair, então Não precisa nem tomar duplo Toma simples Então tá bom Tchau Toma simples Então fala assim Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você não bebeu nada Porque eu tô bebo Não, você tá ótimo Liomar, fala o seguinte São 10, 36 Então vamos Beleza Importante que você pediu Tá registrado? Quem pediu vai sair? Não, não Quem pediu pra sair foi o que? 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 Ah, Marcelo Valeu então Mas você não acabou de falar? No mínimo Então você tá de cima não Não, eu não tô adicionada Porque eu sou muito mulher Pra jogar com vocês Quem existiu foi o Riba Ali ó Ah tá Aí o Riba agora mudou de nome É Gisele o nome do Riba agora Cara, são 10 para as 6 da manhã Quer parar? Eu não quero parar Eu não quero parar Eu não quero parar Então por favor Você não quer parar Então concreto Então vamos Então vem Cara, você olha bem na minha cara e fala Eu não quero parar Eu não quero parar Então não para Vamos sentar Vamos sentar É simples Mas ela sabe também Mas ela sabe também Mas acontece que ninguém precisa ver de Bapará É só ver 10 para as 6 da manhã Então ó Seja sensata Fala assim Galera Vamos parar Vamos continuar amanhã Não, eu não vou parar Vamos continuar então Você quer continuar Vamos sentar aqui Você quer continuar Então fala que você não quer Vamos continuar Vamos continuar então Não, você não mora ao mesmo Bata aqui Bota aqui Bota aqui, Cleide Bota aqui ó Já era, Marcelo Vem cá Não, aqui vem cá Não, não quero Gi É só você falar assim Vamos dormir Não, eu não vou parar Vamos continuar então Jogando as apostas Tá bom Eu pedi para correr né Não, eu não pedi para correr Mas olha Falei Alemão está eliminado na casa já Vamos dividir aí Uma semi-minora Uma semi-minora É meu bicano aqui Então nós paramos aonde Gi? Na letra L J, 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 J Não, letra L L e Maria Maria, estou falando já Margarida 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 Eu não estou escolhendo Maria Ela aqui Desculpa Mas espera aí Espera aí Parou, parou, parou Quem se ferrou Quem tomou o duplo foi eu Quem vai escolher sou eu Ele? É Masculina então Não é você Foi eu que me ferrei Fala meu querido Então é Anderson Cleide Marcio Michael O nome do mamão Michael Seria Michael Não dá para falar Michael né Michael Michael É o mesmo A mesma coisa É o meu amor É o Maurício Mariano Marcelo Puta, meu nome Marcelo Nossa Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que caramba Mas nem o meu amor Pode ser de ele já Esse que não seja de mim Se ele não vota mais Ele vai pular Se ele não vota mais Michel E de novo Michel Quem que falou Michel Marcos Simples Marcos Michel que falei Pai e Marcel Mira Oswaldo Irmão dos Exéria Camargo Verdade Verdade Manuel Papai Noel Papai Noel Manoel Ah, Manuel Foi mal Maurício 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 já foi Foi, eu falei Maurício Primeiro que eu falei Tá lagaço Marciano De novo Ué, João Mineiro e Marciano Lady Daniel Tá lagaço João Mineiro e Marciano Não João Mineiro e Marciano Lembrei de um que trabalha comigo É Faz favor Fala o nome correto João Marciano João Mineiro e Marciano Não, Marciano não tem nada a ver Cara Cara, é o nome O que você acha? Cara, não posso dizer nada Com meus amigos Vocês vão aceitar Ou seja Vai aceitar? Ah, eu aceito Deixa eu pensar no nome Ah, você tá pensando também É Eu falei Primeiro Osvaldo, né? Mostra Eu vou falar Do nome do irmão Eu vou falar Do nome do irmão dele agora Aí ele vai falar Morgano Você tá morgano, hein, mano Tá morgano, hein Não Gente, se você falar assim Eu não aguento mais É, melhor Não, é só Beija bem Beija bem Tá, tá olhando Morgana Não é com masculino Morgana é masculino? Não concorda? Só mandou Exatamente Só mandou Concorda com ele Então Ele concorda com tudo Se você falar príncipe Não, ele acabou de falar Mirasvalda e todo mundo aceitou Então Mas Mirasvalda Marciano E Mirasvalda Qual que você falou? Morgana O que você acha? Tá ligado? Eu não aceito Não, negativo Ele aceita Você não aceita, Marcelo? Será que eu aceito? Não, aceito ou não aceita? Eu aceito Dá uma outra opção Ele aceitou Mirasmar Mirasmar você já falou Eu falei Mirasvaldo Ah, vai tomar teu cu É o Irmão do Miramar Que é o Zezé e o Luciano Vai Marlon Me levei do grande São Miguel 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 Já falou o Miguel Já falou o Miguel O Mar falou o Miguel Não Falou e tá gravado aqui Fofa Dá um duplo Tá na vez do peito É, tá na vez do peito Não, o Miguel É o que a gente já falou Não, ninguém falou o Miguel Tá gravado aqui Quer postar uma caixa Tá gravado aqui Quer postar uma caixa Olha esses olhos Cor de mel Viu não, sério galera Eu acho o seguinte Posso dar uma Eu posso dar uma sugestão Caralho, é só São dez Para esses seis São seis quase Três minutinhos Para seis horas Amanhã Daqui Eu acho que tá cedo Ah, pelas nove horas Amanhã A gente tem que acordar Vai pra praia Entendeu Tá compreendendo Tá compreendendo Então eu Na minha opinião Acho que todos nós Devemos desistir e dormir Então Então Não Não Eu tô dando Uma sugestão Vamos parar até onde? Não Se vocês Querem parar Eu para Não, não é assim Fala assim Eu quero ir dormir Eu Zero dois Tô desistindo Desistindo é foco Não, sério Não, sério Não, na moral Vocês estão Doas Não, jamais Não, jamais Brincadeira Brincadeira Se tem uma pessoa Que ganhou moral Comigo aqui nessa casa É você Se tem uma pessoa Que tem moral Comigo Imune É você Imune Sem falar que é minha parceira Lá no meu karaokê É tudo isso Fala assim Vamos dormir Não, eu não vou falar Porque eu não quero Você acha que lá na puta Eu tô louco pra dormir Fala de uma vez É você Tá A bola tá contigo Marcelo vai tomar Não, Marcelo A bola não tá com você Não, não, na moral Que camarada A bola não tá com você Não, que cola Eu tô com a camarada Você que fala Você que fala Quero ou não quero Você que escolhe Eu não quero parar Então fechou, cara Então ninguém para Vamos ficar vai ser Com o M